A justiça suspendeu a lei que proibia encontros amorosos dentro de um presídio goiano e que deixou o clima tenso com o governador. Ele disse que as visitas íntimas servem como porta-voz para outros crimes. A lei estadual nº 21.784 proíbe visitas íntimas nos estabelecimentos penitenciários do estado de Goiás e considerava como visita íntima aquela realizada fora do alcance de monitoramento e vigilância de servidores da administração dos presídios. A decisão de suspender os efeitos dela foi do órgão especial do Tribunal de Justiça de Goiás. O presidente da OAB Goiás é o autor da ação direta de inconstitucionalidade que foi acatada pelo Tribunal de Justiça. Nós temos uma inconstitucionalidade formal para dizer que não caberia à Assembleia Legislativa do estado de Goiás legislar sobre esse tema. Esse é um tema federal. É um tema que o Congresso Nacional deveria legislar. Então isso traz por si só uma inconstitucionalidade formal. As visitas íntimas não aconteciam desde 2019 por causa da pandemia. Em 2022, uma portaria da Diretoria de Administração Penitenciária proibiu as visitas desse tipo. Hoje tem as visitas presenciais, em parlatórios, em espaços de convivência familiar. Todos esses espaços monitorados com a presença do policial. E também existem as visitas por meio virtual, concedendo o direito a essa modalidade de visita àquelas pessoas que residem longe e que não possuem condições de deslocar até a unidade prisional. E também a modalidade de visita das brinquedotecas, onde as crianças recebem a visita, eles visitam os seus entes que estão presos, sem ser expostas a situações do cárcere, banho de sol, celas e etc. Uma decisão como essa poderia gerar um clima de insegurança jurídica e causou estranheza e frustração ao governador do estado, que apontou que uma decisão como essa seria prerrogativa do executivo. Essa medida me surpreendeu sob maneira, até porque isso diz respeito ao executivo. Ao se tomar uma decisão como essa, eu jamais tomei uma medida que interferisse no dia a dia dos poderes, sem antes conversar com eles. Um quarto de motel dentro agora dos presídios? Quer dizer, é uma inversão completa das prioridades de um governo.